Bêbado no volante Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você vai acabar atrapalhando Caminhão na contramão E vai acordado no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma gozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela turminha Pode cair no piso de subir, deixar mais uma colher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta você, só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que é só um baseado E sair do jeito feito no jogo de pandemia Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Se você fizer a baveiragem A polícia vai prender sua carteira multisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Bêbado 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 no volante não Alcoolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão E vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguiu fazer aquela coisinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não há esperanto dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado Mas isso aí De seguro imediatura do jogo De jogadinha Se você bater pode até não correr Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai noer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volatilão 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 Bêbado no volatilão